Ao longo dos séculos, a ciência nos ajudou a compreender melhor o mundo. Exatamente. A ciência nos proporcionou várias descobertas, teorias, métodos e até o desenvolvimento de várias tecnologias que tornaram nossa vida mais fácil. Mas você já se perguntou como todos esses conhecimentos são aplicados para nos auxiliar em nosso cotidiano? Claro que já. Esse é o papel da engenharia. Vamos saber direitinho essa história. Dá só uma olhada. As engenharias são um conjunto de atividades que a humanidade vem exercendo ao longo de muito tempo, embora modernamente sejam cursos bastante especializados. Por meio da engenharia, o ser humano consegue projetar, consegue construir, consegue implementar, operar e resolver uma série de questões relacionadas ao dia a dia das suas atividades. As engenharias também variam muito de atividade. Você tem, por exemplo, uma das mais antigas e mais conhecidas, que é a engenharia civil. Além disso, nós temos hoje engenharias bem modernas. Engenharia elétrica, engenharia mecânica, mecatrônica, engenharia aeroespacial. O comum de todas essas engenharias é que existe sempre a preocupação de ter resolução de problemas por meio de técnicas que devem ser devidamente estudadas, devidamente conhecidas e, a partir disso, devidamente projetadas e implementadas. Dentro das engenharias, nós temos também variações em termos daquelas que se aproximam mais das ciências humanas, das ciências sociais. Então, nós temos engenharia de produção, hoje temos a engenharia ambiental também, a engenharia do saneamento. Então, existem interfaces bastante importantes. À medida que a engenharia vai se desenvolvendo, nós podemos, então, ter soluções mais adequadas, que hoje em dia não podem, por exemplo, abrir mão da preocupação com o meio ambiente, a preocupação em atender as populações mais carentes, tudo isso. E, desse modo, a ciência e a técnica da engenharia consegue melhorar o dia a dia, consegue melhorar a situação da humanidade, construindo, então, soluções para os problemas concretos que nós enfrentamos ao longo da trajetória humana no planeta Terra. A engenharia tem uma história tão antiga quanto a própria ciência e, da mesma forma, foi dando origem a áreas mais especializadas. E é exatamente por isso que, atualmente, existem várias engenharias destinadas às mais diversas áreas de atuação, como, por exemplo, a engenharia de materiais. O curso de engenharia de materiais tem como objetivo a formação de um profissional altamente capacitado, habilitado à realização de pesquisa, desenvolvimento, produção e utilização de materiais com aplicação tecnológica. O gênero de materiais, na verdade, compreende tudo o que nos serve. Nós somos materiais. Aonde nós sentamos, o carro que nós dirigimos, o iPhone que você usa, o seu contato com o Facebook, a bioengenharia, a parte aeronáutica, nada seria como nós vemos se não fosse os materiais. De uma forma geral, nós temos quatro tipos de materiais hoje em dia. Os materiais metálicos, os materiais poliméricos, os cerâmicos e os chamados compósitos. Várias áreas da engenharia, como a física, química, civil, elétrica, mecânica, de produção e a computação, estão presentes aqui na UFSCar e ajudam a construir a sua história. Mas a engenharia de materiais, em especial, teve seu início junto com a própria história da nossa universidade. A criação do curso de engenharia de materiais, em 1970, se confunde a própria história da UFSCar. Ele foi um dos dois primeiros cursos da nova universidade e a concepção desse curso foi muito importante, não só para o nosso país, como para a própria América Latina. Pois foi o primeiro curso de engenharia de materiais nesse nosso país. A criação, a concepção desse curso foi revolucionário na época, onde a revolução de novos materiais estava muito em moda. Para a formação de profissionais para serem docentes desse novo curso, que não estava disponível no país, foram contratados jovens engenheiros, mecânicos, elétricos, químicos, físicos, que são os profissionais que existiam na época. Esses profissionais fizeram seus mestrados aqui no Brasil e depois foram para o exterior, em vários países, como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Itália, para fazerem seus cursos de doutorado. Ao retornarem, trouxeram visões diferentes acadêmicas de cada país, mas, principalmente, trouxeram toda uma concepção da engenharia de materiais. Continue com a gente sua caminhada pelo conhecimento. A gente se vê em breve. Tchau!